do 2 w a de acende a bomba que o voo ta sempre cheio de pupu é papo de roné no shot pra trás do braço burros de corola e soca como o corpo no ponte marola ld dos predinho, vamo lá tua faixa rosa me desculpa por a mim não então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar deixa queimar eu vou passar de linho no seu corpo taca gasolina que ela ta pegando fogo cê vou abre e senta de novo vai se apaixonar no bandido periculoso eu vou passar de linho no seu corpo taca gasolina que ela ta pegando fogo cê vou abre e senta de novo vai se apaixonar no fogo é esse pira tu olha pra cara não 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 pensa num novinho tão bonito de se ver que é gostoso ele provoca de maldade cinco minutinhos sozinho eu com você te convenci que o melhor caminho é pra minha base é 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 Superficiência sensata 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 Indivisualmente eu só consigo amar o marro, o marro, o marro Vai virar o pico da pipilhada, vai virar o pico da pipilhada Eu vou te esculachar É o pesadelo, pesadelo, é o pesadelo, pesadelo Pensa num novinho tão bonito de se ver Pique é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Vai Rd, manda pra ela É o que tem que acabar mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu sou o que faz, onde fica vai mulher Antes que você se amar, deixa eu tocar pra você Igual eu sou o que faz, onde fica vai mulher Só com a minha risada eu fico empolgado Vivo me ligando, me pedindo mal Eu sou minha xerex, me satisfaz Só com a minha risada eu fico empolgado Se mexe o cabo não para não Ficando louco cheio de queimão Só com a minha risada, só com a minha risada Só com a minha risada eu fico a visão Só com a minha risada, só com a minha risada Só com a minha risada eu fico a visão Eu que era do bagulho, que a parte que estragou pra mim É bicho do coração Vai, vai, vai Mas a minha risada eu fico a visão Não tem Descolado me maltrata, da vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa roba, é a que me leva a morte, eu vou chamar de nada Foi, mais uma noite com essa gata, é a guerra que se esqueira, acende a baga Vai RD, manda pra ela Agora vim a safadinha, gostei muito de você, como faz pra nós se ter, pra nós do MTNC Eu tô te pedindo, eu tenho medo de peraí, vem cá pra sentir o rolo Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete, nós fala que ama pra comer as periguete Igual Cristiano Ronaldo Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar, é a que é o cara que pode proporcionar Ela tem pra ganhar o limite, o bravo da rede de bagaça Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar, é a que é o cara que pode proporcionar Bebê, chama as amiga, fica à vontade Hoje é dia de aula, na sentadinha tu fez faculdade Sentando é o gabarito, fez seu dever bonito Na matéria do senta, senta Para não, você sentando no talento é tão bom Do nota 10 pra tu encargar a posição De frente, de lado, vem, você vai de quatro, toma De frente, de lado, vem, toma, toma, não Você sentando no talento é tão bom Do nota 10 É a queixa que falou pra mim, né, que a brincadeira já vai começar Adolita, chama essa amiga pra cá Mas o hit das amigas, nossa mente vai ficar Adolita, chama essa amiga pra cá Rebola, rebola, rebola Quando o beat tocar Quangle, rebola, 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 rebola Jay Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.